Eu preferia ter aqui um bocado de barro e estar a modelar para vocês, estar a falar, mas pronto, a coisa a dizer. Estas imagens que eu vos estou a pôr, foi uma pequena montagem com os objetos que construí para a minha tese de mestrado. Vou deixá-las aí a passar, embora isto não tenha propriamente uma ordem. Mas dá para ver. Essas imagens foram expostas, esses objetos, foram expostos na galeria TREI com o título de play. São quatro objetos, quatro objetos escultóricos. A investigação que eu fiz na minha tese tem a ver com... Com uma série de questões que eu faço a mim mesmo, de dúvidas que tenho, de esclarecimentos que pretendo e que tento mergulhar no campo da arte, ou que tento obter respostas no campo da arte, para esclarecer essas minhas questões. A tese que a investigação que fiz, para além da investigação principal, foi precisamente em objetos artísticos, e que foram acompanhados por cada um destes quatro objetos, foi acompanhado por um relatório, e por uma pequena dissertação que veio abranger campos como a filosofia ou a estética, as ciências da mente ou as ciências do cérebro, por aí fora. No entanto, essas respostas eu, embora tenha cientificamente encontrado respostas concretas para certos e determinados assuntos, a arte responde-me, ou satisfaz-me, ou preenche-me muito mais nessas minhas dúvidas do que a ciência ou a filosofia, ou qualquer outro campo. Bem, é assim, segundo Plutarco, Romulo, para a construção, ou para a fundação de Roma, mandou vir da Etrúria arquitetos que ajudassem nessa mesma construção. Foi feito um buraco gigante, redondo, e para dentro desse buraco foram atiradas ofrendas de frutos da terra. Cada homem que estava envolvido nessa construção trouxe do lugar onde nasceu um punhado de terra e atirou também para dentro desse buraco. Esse buraco deram o nome de mundos e a partir dele, como eixo, foi feito com um arado, um círculo à volta, um arado puxado por uma vaca e por um boi, foi feito um círculo à volta que delimitou o perímetro da cidade que estava para nascer. Há quatro entradas onde esse arado foi levantado, que foram as portas de Roma. Nasceu então uma urbes quadrata. Isto pode ter a ver um bocado com a alquimia, com a geometria, com a impossibilidade da quadratura do círculo, mas não é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar, ou o que eu quero deixar agora saliente, é que da terra que foi rasgada aparece uma construção. Uma construção, neste caso, em forma de quadrado. O professor Carlos Vidal, que prefaciou há não há muito tempo um livro que se chama Dez Obras para Conhecer a Arte, de José António Pereira, refere-se nesse prefácio a uma obra de Cabrita Reis, A Casa dos Sentidos, Salveu, de 1990, e refere-se a essa obra aludindo a Heidegger. E diz-lhe o seguinte, A obra do Cabrita Reis é um mundo instituído que vem abrir aquilo que se fecha. Esta alusão é feita à origem da obra de arte do Heidegger. Na minha tese, eu digo, numa certa altura, algures, que a vida existe entre duas mortes. Este dilema, é um dilema universal, leva-nos imediatamente à procura desse corpo existente leva-nos a procurar esse corpo anterior ou esse corpo posterior que está para além da vida. Isso leva-nos a fazer essa procura na invisibilidade, no vazio. Esse vazio onde nós vamos procurar aparece-nos pela primeira vez ou fala-se dele pela primeira vez nos pré-socráticos os atomistas Demócrito e Leucimo vem a referir-se que o vazio existe entre os átomos portanto, não há nada entre os átomos. Posteriormente vem o Parmenich dizer que se o vazio existe então o vazio não é nada portanto, não é o vazio. Esta ideia vem automaticamente dar um corpo ao vazio corporizar o vazio e esse vazio é corporizado de forma mais intensa com o cristianismo. O cristianismo vem, aliás, a paixão de Cristo e a ressurreição de Cristo vem dar um corpo ao vazio um corpo ou, aliás, vem criar um vazio aurático e um vazio volumétrico um vazio aurático a partir da cruz onde a cruz é representada de séculos para a frente sem corpo mas onde se sente a presença desse corpo e um vazio como volume a partir dos sepulcros de Cristo onde se levanta a pedra que o tapa e há e há um pura e simplesmente vazio não há corpo isso vai dar origem vai dar origem à crença aliás eles anteciparam-se esse vazio é uma antecipação só esse vazio é uma antecipação de do trabalho por exemplo que o Mike que a Aysen ou a Raquel White-Reed vêm a fazer neste século vêm mostrar pedaços de vazio que no fundo são escavados da terra mas onde lá existe alguma coisa já me perdi outra vez bem não sei onde é que estava mas o facto é que todo o meu o meu trabalho no fundo fundamenta-se nesse vazio nesse arrancar da terra como numa atitude catabásica na básica de mergulhar no ventre da terra e e rebuscar o que lá está de invisível e trazer lá à superfície tal como Heidegger diz na origem da obra de arte portanto eu venho eu venho criar um corpo a partir desse vazio este meu trabalho é matéria desse vazio cada um dos objetos a que eu intitulei eles têm estado a aparecer por ordem intitulei de mundo oráculo modulor e simulacro 19 que é o que estamos a ver as imagens que estamos a ver agora tem uma presença de corpo no vazio que eu arranco da terra esse corpo é um corpo que eu ofereço ofereço não atiro para o espectador perceber e é um corpo que existe pela pela minha pela minha dúvida pela minha curiosidade que rompe exatamente dessa necessidade que eu tenho de me interrogar de perceber porquê qual a razão disto ou daquilo eu posso falar um pouco das minhas peças individualmente o tempo não é muito a primeira que aqui surgiu a que eu dei o nome de mundos ela não teve origem na história que vos contei do Plutarco o nome surgiu simplesmente e é exatamente isso é uma construção que eu arranco de um invisível telúrico e que o ponho à superfície ela cresce ela é um corpo e como corpo é mente zero minuto pronto assim como os outros por exemplo eu falo a seguir do oráculo o oráculo é onde eu trago uma cadeira do meu ateliê uma cadeira que me segue há imensos anos e a coloco em frente a um espelho onde espeteia um prego que penetra para além do visível e da ilusão do reflexo do espelho essa cadeira catapulta-me para dentro do espelho se nós e a unusão ao oráculo se nós pegarmos no oráculo de Delfos onde a sacerdotisa Pítia para responder às perguntas que lhe eram feitas e entrar em contato com os deuses entrava numa caverna é essa catábasis novo onde a caverna é essa que mandava para fora gás etileno e que os gregos chamavam de pneuma e que agora foi confirmado nos últimos anos que realmente esse gás etileno existe o Plutarch também fala nisso mas não se refere a esse gás não faz qualquer comentário embora isto já seja noutro contexto o facto é que esse corpo que foi criado com a crença e que há necessidade de qualquer humano procurar como satisfação dele próprio é é é exaltado nos meus objetos e na forma como eu os apresento depois há depois há um aspecto de jogo em todo o meu trabalho que é um jogo como proposta para o público é um jogo como desafio mas um jogo lúdico um jogo de engenho que não que não pretende ter uma finalidade pura e simplesmente um meio uma aliás toda a arte funciona assim ela não tem uma finalidade tem um meio e esse jogo que é proposto aos aos espectadores para jogarem é exatamente esse jogo é um jogo que do espectador construir a sua própria imagem dele a partir do que lhe é apresentado desse vazio que tem em frente tentar construir um corpo uma ideia é isso acho que não vos vou ocupar mais tempo peço desculpa para a minha atrapalhação para a próxima será melhor do que a próxima a próxima Obrigado.